FATOS E FRASES Olá, boa tarde Hum, boiola Alô, alô, muito boa tarde Está na hora do nosso FATOS E FRASES Começamos com uma pergunta que não quer calar O que será que cancelaram o jogo da Najwa na chácara do Darcy no sábado passado? Ô, Arlete você sabe responder? Acho que a piazada da rádio ficaram com medo de tomar uma goleada e pediram para cancelar o jogo Ou vai vir que os organizadores cancelaram depois que ouviram falar que o pessoal da rádio ia jantar Especialmente o Paulo Porque dá comida pra ser esfomeado tem que matar um boi Brincadeiras à parte, sabemos que choveu durante a semana e o campo estava enxacado Valeu, seu Darcy pelo convite e numa próxima oportunidade estaremos lá representando a Najwa Será? Na quarta-feira foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Dizem que a mulher é sexo frágil Mas que mentira a absurdar E o nosso presidente Hein? Ha! Michel Temer cometeu uma série de gafes durante o seu discurso Uma de suas pérolas foi dizer que as mulheres analisam melhor os preços do supermercado Será que ele ouviu a promoção que andou rolando numa cidade de Santa Catarina? O mercado teve a audácia de fazer uma liquidação de sabão, detergente, esponja e pano Esponja e pano de lonça na véspera do Dia Internacional da Mulher Confira Mercado Palmeiras fazendo uma super promoção para você poder agradar a sua amada manhã Então tá aí ó É sabão Ariel R$ 7,98 Sabão de coca em barra R$ 4,90 Detergente IP R$ 1,27 Esponja com três unidades da 3M Por apenas R$ 1,29 Tá aí E um beijo grande para todas as mulheres da nossa região No oferecimento de Mercado Palmeiras Voltando a falar no discurso de Michel Temer Ele salientou ainda que com a volta do crescimento econômico As mulheres retornarão ao mercado de trabalho Além de cuidar dos afazeres domésticos Ao dizer que a mulher ainda é tratada como se fosse uma figura de segundo grau Ele comentou Tenho convicção do quanto a mulher pela minha criação Pela Marcela Que faz pela casa Pelo lar Pelos filhos Se a sociedade vai bem Se os filhos crescem É porque tiveram adequada formação em suas casas E seguramente Quem faz isso não é o homem É a mulher As declarações de Temer foram consideradas machistas pelas mulheres Que conquistaram seu espaço na sociedade E deixaram de ser submissas aos maridos Por esses e outros motivos As mulheres realizaram um movimento mundial na quarta-feira Denominado Greve Internacional das Mulheres Em Irati O Centro de Referência de Assistência Social O Cras Do bairro Lagoa Promoveu as suas atividades Houve um apitaço no centro da cidade Depois as mulheres se reunindo para uma roda de conversas Onde todas puderam manifestar as suas vivências E falar de temas importantes como violência física e emocional Trabalho fora e dentro de casa Duplas jornadas Responsabilização pelo cuidado e educação dos filhos Equiparação salarial Entre outros No final da tarde saindo em marcha pela Munhoz da Rocha Nós damos os parabéns para as mulheres E lembrando-nos que elas devem ser valorizadas todos os dias E não somente no dia 8 de março Nilton Minha vida está cheia de pepino Ainda ganhando pepino no dia da mulher Bom, fazer o que? Já que não vou conseguir resolver meus problemas Ah, lembrei Vou sim Pois a Regina trouxe para nós a imagem do Divino Espírito Santo Para nos proteger Eu não quero mais pepino Nem do grosso e nem do fino Eu sofro do intestino Deus me livre de pepino Antônio Areia, terra, um terreno genuíno Preparei pra melanchia Porque o preço está subindo Gastei a grana Fiquei duro até tinino Mandar a semente errada Só nasceu pé de pepino Eu não quero mais pepino Eu não quero mais pepino Nem do grosso e nem do fino Eu sofro do intestino Deus me livre de pepino Eu não quero mais pepino Agora vamos falar do noticiário local Uma boa pedida para você que está ouvindo É comparecer no Parque Aquático E participar das atividades do projeto Paraná Cidadão Que teve início ontem e segue hoje até as 17 horas O programa é resultado de uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Irati E oferece diversos serviços como emissão de carteira de identidade CPF e carteira de trabalho Captação de vagas de emprego Corte de cabelo Realização de testes rápidos de HIV e sífilis Maquiagem, pintura facial e brincadeiras para as crianças Entre outros A polícia civil através do Instituto de Identificação do Paraná Também participa do evento Nerto, com essa crise que está, né Vou convidar a vizinhança inteira minha lá para nós ir lá no Parque Aquático Fazer a tarifa social da Sanepar Acho que também vou aproveitar para cortar meu cabelo e fazer minha identidade de volta Porque a minha está tão velha que é do tempo que amarrava cachorro com linguiça Amarrava do onça E também a do pauta pior que a minha Nem plástico tem mais Meu Deus do céu, o que é isso? Gostamos de fazer piadinhas e brincadeiras Mas agora vamos falar de coisa séria O saque das contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS Começou hoje, sexta-feira Para os beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro O cronograma de saques se estende até o dia 31 de julho E varia de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores Falando nisso Arlete, o que você vai fazer com o dinheiro do FGTS? Acho que vou aproveitar para reformar minha charrete Porque ela está com os dois pneus meio carecas e esbugalhados Jesus amado Vou ter que arrumar tudo Até meu burro, coitado, anda muito triste Acho melhor trocar a charrete por um anchevete Durante a sessão da Câmara de Irati, realizada na última segunda-feira O secretário de Saúde, Agostinho Basso, que atua há 30 anos na área Relatou a situação em que a pasta se encontra na atual gestão O novo secretário atuou na gestão anterior como ouvidor do SUS municipal Ele apresentou dados sobre as 24 unidades básicas de saúde do município No momento de transição, seis delas estavam fechadas Itapará, Faxinal dos Neves, Palmital, Rio Preto, Arroio Grande e Barra do Gavião Teve vereador que foi pego de calça curta na Câmara Opa! Nivaldo Bartoski, o Tuxo, fez um comentário sobre as obras que estão sendo realizadas nas estradas rurais Depois disso, ele pediu para que o colega Ney Cabral comentasse a respeito do assunto Mas parece que os dois esqueceram de combinar o que iam falar O vereador confesso que me pegou de surpresa Eu não lia lhe pedir uma parte Aproveitando esse um minuto, então o que me resta é parabenizar a vossa excelência Pelo trabalho que vem fazendo perante o interior do nosso município E dizer que nós fazemos parte da comissão de agricultura E assim fechamos o nosso Fatos e Frases desta sexta-feira Até semana que vem! Nilton, se dá um vive quebrado Esses dias estava com o pulso, desmuecado E agora está mancando Será que o rolo de macarrão anda correndo na casa dele? Mistério!